Se alguém me ver Por favor, amigos, não soltei em mim É a solução que encontrei em minha vida Esse é o passado de um homem apaixonado Que vai bebendo pra acalmar a sua dor Tenho em meu peito o coração escraçalhado A minha vida para mim perdeu o valor Vocês, amigos, já conhecem a minha história Que certa vez o poeta descobriu Sou um homem triste que perdeu tudo e tinha A minha esposa nem sequer me disse a ver Esse é o passado de um homem apaixonado Que vai bebendo pra acalmar a sua dor Tenho em meu peito o coração escraçalhado A minha vida para mim perdeu o valor